Novak Djokovic vai estar na Lever Cup em homenagem a Rod Laver, antiga glória australiana do tênis. O sérvio integra a equipa Europa como capitão ao lado de Roger Federer e acompanhado de Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, David Coffin e Kyle Edmund. No ano passado assisti à Lever Cup a partir de casa. Não estava a competir, tinha uma lesão no cotovelo. Afastou-me do circuito, mas a Lever Cup pareceu realmente boa. É um novo formato, é bastante refrescante, assemelha-se à Lever Cup em golfe. Juan Martín del Potro está na equipa mundo, aos comandos, ao lado de Nick Kyrgios, Diego Schwarzman, John Isner, Kevin Anderson e Jack Sock completam o elenco. A Lever Cup acontece em Chicago de 21 a 23 de setembro.